Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Vou ver agora os melhores momentos do show. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Léo Santana foi atração em um evento privado que rolou em Força e Seguro na Bahia. Música 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 Mas eu tô na sua mente Música Você vai sair pra beber Você vai sair pra beber Mas quando bebe Porque Gratidão Tá pra me dar? Eu vou dar bebê na festa Gratidão do tequila Hoje vai dar beijo Você tá na onda, joga a mão pra cima Vem pro baile encontrar com as amigas Me falaram que doença tinha Quando o baile conversa me transou Minha vodka já derramou Me derramou Joga a mão pra cima Eu quero ouvir vocês com um, dois, cinco, dois e cinco Eu vou dar bebê na festa Gratidão do tequila Espanha Belinha E não importa o que me senta Da sua vida Que eu vivo a minha Que só tenha uma Que me escuta o momento Que o tempo se acara Vamos por arrocha, 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 vai Um manifacê, se foi nascendo Todo dia, e já que eu Oh, 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 oh E derramou Um, dois, já na mão pra cima Um, dois, já na mão pra cima E o boda Nesta cura do dequilo Hoje mais a ver Música Música Música